Nosso mercado evolui constantemente, só que muitas vezes nós temos algumas dificuldades do nosso dia a dia tão antigas e a gente fica pensando, poxa, será que ninguém vai inventar uma solução para resolver tais problemas? Quero trazer para você, por exemplo, a questão dos calços. Quando a gente vai instalar, por exemplo, uma porta pivotante, ou uma maxiar, ou uma basculante, então muitas vezes a gente depende de cunhas. E muitas vezes, para que a gente possa utilizar essas cunhas, necessitam-se de duas pessoas. Mesmo que você tenha a habilidade de montar portas pivotantes abertas, que é o caso mais fácil de se montar sozinho, muitas vezes a dificuldade que você tem de regular as cunhas, abaixar e apertar um parafuso, acaba sendo perigoso de quebrar o vidro e até te machucar. E muitas vezes acaba demorando demais, o trabalho acaba demorando, sendo que poderia ser mais prático. Só que aí, um amigo meu me visitou aqui no setor vidreiro alguns dias atrás e ele trouxe uma ferramenta que eu achei muito interessante. E eu quero mostrar essa ferramenta para você hoje. Olha só! Então, vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.